Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, falamos de livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada semana um convidado diferente e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi. A CIDADE NO BRASIL Dois romances, A Cabeça do Santo e o mais recente, Oração para Desaparecer, além de vários livros infantis. Em 2006 foi a única brasileira selecionada para a oficina de roteiros Como Contar um Conto, ministrada por ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques, em Cuba. Em 2013, Socorro ganhou... eu nem tinha falado o nome dela, mas já falei. Em 2013, ela ganhou o prêmio Jabuti na categoria infantil Cobra, Ela Tem Olhos de Céu. Agora na Flip, que acabou de acontecer, os dois romances dela figuraram entre os três livros mais vendidos do evento. Estamos com a maravilhosa Socorro, Ascioli. Bem-vinda, Socorro! Obrigada, Pedro, Sofia! Que bom estar aqui, dessa vez, presencial. É, muito gostoso! E, Socorro, para começar, vamos ouvir um pouquinho de você sobre como é a sua relação com a leitura. Conta um pouquinho disso para a gente. É uma relação de muita necessidade, na verdade, na leitura. Eu sou de Fortaleza, moro em Fortaleza, e na infância a gente não tinha ainda uma livraria especializada em livro infantil, e eu vivi aquela, uma fase da vida do mercado de livros no Brasil, que foi a venda de livro porta a porta. Então, eu comecei lendo enciclopédia porque não tinha livro infantil, e eu tinha muita vontade de, gostava muito de ler, eu achava muito fascinante a expectativa de aprender a ler, quando eu era pequena, assim, antes de me alfabetizar. Então, eu comecei a ler uma coisa que não era muito fácil, nem muito digerível, que era enciclopédia. Mas depois, esses livreiros começaram a vender a obra do Monteiro Lobato, e aí eu comecei a ler muito, desde muito pequena. Mas eu sou uma leitora completamente sem preconceito e sem nenhum problema com nenhum tipo de livro, e defendo muito isso. Então, eu leio tudo que eu tenho vontade, ou que me indicam. Eu queria até ter mais ordem nas minhas leituras, mas se alguém, por exemplo, se a gente conversar aqui, vocês me falaram de um livro maravilhoso, eu vou comprar e eu vou furar a fila. Então, eu tenho uma relação muito desobrigada com as leituras, a não ser quando eu preciso para o trabalho. Mas é de dependência mesmo, eu acho que todos nós, né? A gente fica precisando do livro para, às vezes, lembrar que existem outros mundos, outras janelas, outras portas. Então, eu sou uma leitora um pouco caótica e uma leitora muito livre, eu gosto de ler tudo. É, mas isso é o mais gostoso, eu acho, né? E só indo, assim, porque você está com vontade. Sem compromisso. Sem compromisso. É, aproveitando. E com a escrita? Você que migrou, né, da literatura infantil para romances, como é que você deu esse processo para você e desde quando você escreve? Eu escrevo, como muitas crianças, eu escrevo desde crianças. Quando eu falo isso, eu sempre gosto de frisar, porque eu escrevo desde pequena, eu publiquei um livro, livro ainda com oito anos, por incentivo da minha escola e da família. Mas toda criança, minimamente saudável, né, nutrida, que tem uma vida, gosta de, vive para fantasiar, para criar histórias, para desenhar, para inventar. Então, eu era muito tímida e eu escrevia como uma forma de viver a infância. Então, eu escrevo desde pequena. Só que quando eu publiquei esse livro, aos oito anos, óbvio, era uma edição simples, eu que desenhei. E me disseram que se eu vendesse tantos livros, eu conseguia comprar uma bicicleta. Então, eu fiquei fazendo as contas, querendo que o livro vendesse. Vendeu, comprei a bicicleta. E eu disse, bom, então é assim que funciona, né, a gente escreve uma história, alguém transforma num livro, esse livro é vendido e a gente compra as coisas que a gente quer. Então, eu quero essa profissão para mim. Ele disse, não, isso não é profissão. Você tem que ter uma profissão de verdade e aí depois, se tiver estabelecida, você escreve como passatempo. E eu acreditei nisso, então passei muito tempo sem escrever. Quando eu voltei a escrever, que foi na faculdade de jornalismo, eu recebi um convite para escrever um ensaio biográfico sobre o Frei Tito de Alencar, um frade dominicano que morreu em 74, enfim. Como jornalista, era um texto jornalístico. Depois, outro que foi sobre a Raquel de Queiroz, um ensaio biográfico também jornalístico. E a editora pediu para eu escrever um livro sobre a história do livro para crianças, para a adoção escolar, porque as escolas estavam pedindo. E aí eu comecei uma carreira na literatura infantil com 18 livros. Então, foi um convite para escrever ensaio biográfico, um convite para escrever literatura infantil e eu fiquei bastante tempo. E as pessoas nem conhecem muito os livros, eles saíram em editoras pequenas. E aí eu ganhei o Jabuti com um deles, que foi o... Ela tem olhos de céu. Depois, o Cabeça do Santo aconteceu por causa da oficina com o Garcia Marques. E aí foi outra virada que a vida foi que impôs para mim, que apareceu para mim. Mas eu pensei em fazer o Cabeça do Santo infantil antes. Eu achei que ele podia ser um livro infantil. E aí eu me encontrei no meu lugar de conforto no romance. A zona de conforto. Eu adoro a zona de conforto e a minha zona de conforto é no romance. Mas essas mudanças vão acontecer na crônica também. Eu escrevi crônica, tenho livro de crônica que também foi convite. Eu acho que o trabalho da gente... O trabalho, em geral, de todos nós, seja qual for o trabalho, a gente meio que vai sendo levado pelas oportunidades e pelas possibilidades. E no meu caso foi assim. Mas o romance é o lugar onde eu me sinto em casa, confortável. E é onde eu acho que eu consigo sentir mais felicidade escrevendo. Até porque eu demoro muito. Sim, a gente vai falar disso. Do tempo do livro. E eu espero que você continue nos romances. Aqui eu trago um trecho que você falou em uma entrevista. A única coisa que consegui pensar foi na foto que não tenho e que nunca poderei ter. Eu, meu pai e minha mãe. Não só porque os dois estão mortos, mas porque suas vidas foram ceifadas pela tristeza. Recentemente você participou do Fantástico no quadro Mulheres Fantásticas. Foi muito emocionante a sua participação. Pela história de vida, das suas dificuldades e das ausenças que você enfrentou na infância. Eu queria saber se essa sua história, que você contasse um pouco, se ela te deu uma força na escrita, se ela te inspira na hora de escrever. Eu nunca tinha falado disso, né? Nesses anos todos aí, desde 2001, com entrevista, eu nunca tinha falado da minha família. No Fantástico eu fui pego de surpresa, porque eles me perguntaram, eu não estava preparada, eu não estava achando que iam por um caminho tão pessoal. E isso foi um alívio, de certa forma, para mim, porque era como se eu tivesse um segredo que eu ficava... Não é que eu tentasse esconder, mas eu não queria expor, porque a gente passa a ser julgado de outra maneira, assim, e eu não queria nunca, e sempre evitei esse lugar de vitimização e de tudo, apesar de ser tudo uma tragédia. Mas aí, quando o Fantástico foi ao ar, eu recebi muitas mensagens de pessoas que diziam minha mãe também é esquizofrênica, ou era, ou é, eu sei o que é essa dor, obrigada por ter falado disso, é muito duro, é muito difícil. Ou então, pessoas que falaram, meu pai também, ou minha mãe também, ou sei lá, uma outra pessoa da família morreu por escolha, né, pelo suicídio, e obrigada por ter falado. E aí eu fui entendendo uma coisa que eu acho que veio na hora certa, de que essa humanização que a gente fala tanto da literatura, né, que a literatura humaniza, que a gente consegue entender as dores dos outros pela literatura, ela precisa partir também dessa pessoa que é o autor, principalmente quando o autor se expõe, que é o que aconteceu contigo. Que é o que você viveu também, acho que você viveu uma coisa parecida em outra esfera. E o que eu acho, engraçado, é que eu, quando eu li, eu achei, óbvio que é difícil ser uma criança, eu estudava numa escola particular, numa excelente escola de Fortaleza, como bolsista, e eu convivia com pessoas que tinham vidas muito diferentes da minha, inclusive contextos familiares, famílias estruturadas. E eu me achava muito anormal. Então era normal não ter uma família desfuncional, era normal eu gostar de escrever, todo mundo queria ser médico, queria ser outra coisa, e eu queria ser escritora. Era normal escrever, viver escrevendo, era normal viver lendo. Era normal, porque ninguém lia tanto, e ninguém era tão ali preso no mundo da literatura. Então era tudo muito anormal pra mim. Eu me sentia muito anormal, mas no sentido inferior, numa posição de inferioridade. E aí, quando eu li o Cianjo de Solidão... Você tinha quantos anos? Aí já, talvez de 16, 18, não lembro. Desculpa te interromper, mas com que idade que você se viu sozinha, assim, no sentido de sentar com seus pais? Não, meu pai morreu, eu tinha três, a minha mãe morreu, era mais tarde, mas eu nunca tive ela como mãe, né? Sempre foi uma situação, a esquizofrenia dela era muito grave, então ela era agressiva. Ela era muito agressiva, então nunca pôde haver convivência. Era muito difícil. E ela morreu em 2008, mas assim, morreu o corpo, mas ela como mãe, como pessoa, como convivência, nunca existiu. Eu tinha uma tia, que foi muito importante pra mim, que morreu quando eu tinha 18 anos. E a minha avó morreu quando eu tinha 20. Então, 20, já não tinha mais nada. E principalmente a minha tia, que era uma influência muito importante pra mim. E ela que gostava de ler, ela que gostava de arte, ela que gostava de viajar, ela que gostava de música, de estudar idioma, tudo é dela, assim, veio tudo muito dela. Mas aí eu achava tudo isso muito desfuncional, né? Muito complicado. E aí quando eu li o Céu de Solidão, aquela família completamente maluca, aquele povo completamente louco, aquela menina que chega com o saco dos ossos dos pais, naquela cena da... A personagem chega com o saco dos ossos dos pais arrastando, assim. E eu lembro que eu parei de ler, e aí foi a primeira vez que eu pensei que toda a minha experiência de vida, as coisas que eu tinha vivido até ali, elas poderiam ser transformadas. Não era de... A literatura é feita também disso, né? Porque eu não sou a única pessoa que teve uma mãe esquizofrênica, um pai suicídio. Não sou de jeito, né? São muitas pessoas. E muitas outras tragédias, até muito piores, né? Então... E todo mundo esconde, todo mundo quer... Queria não ter vivido isso, ou que a vida não tivesse sido assim. Então, quando se expõe isso, e principalmente lá no Dia do Fantástico, uma pessoa me falou que uma menina de 15 anos tinha acabado de perder o pai pro suicídio, e a menina gosta de escrever. E ela estava muito retraída desde a morte do pai, e depois que ela viu o Fantástico, aí no outro dia ela começou a escrever, querer comprar livro, não sei o que ela... E ela comentou com a mãe que... que era porque eu tinha me visto lá falando, não sei o que, contando a história, eu fui pra lá, fui pra cá, lancei livro, e é uma sensação de que existe chances de sobrevivência, existe... E foi a literatura, foi essa cena do Senhor de Solidão que me deu isso, essa menina, a personagem chegando com o saco, levando os ossos dos pais. A gente leva os ossos e a memória de quem já foi, né? De quem deixou, a gente leva também os sacos com as nossas dores, a gente não se livra delas, a gente tem só que aprender a transformar, a transbultar. Eu acho que talvez essa cena te mostrou que você não estava sozinha nessas dores, né? Isso. E é isso que a menina entendeu, porque apesar de você ter dito, ah, muita gente passa pelas mesmas tragédias, coisas semelhantes... Mas não é necessariamente quem está próximo de você, E a pessoa não sabe isso, a pessoa acha que ela está sozinha, né? A sensação dessa solidão no sofrimento acaba, às vezes, sendo desconstruída pela leitura, né? Quando você se vê num... Ele fala, meu Deus, não sou só eu que passo por isso. Exatamente. Eu acho que essa é uma força que a gente não tem nem a noção. É. Eu acho que ele, o Gassi Max, nunca... Ele nunca deve ter tido a noção de que essa cena causaria um impacto transformador, assim, de... Bom, tem isso aqui, isso aqui eu posso transformar numa coisa que é grande pra mim e pros outros, porque a gente... O livro se multiplica, eu acho que isso é uma coisa mágica do texto literário, né? O quanto ele consegue ir muito mais do que a gente conseguiria. Quantas pessoas estão com o teu livro na mão agora? Dando pro pai, dando pra mãe, e... E é muito legal esse feedback que as redes sociais permitem, né? De você receber... Uma pessoa que leu o seu livro, você deve receber muito também, e disse, tipo, isso me tocou, eu me identifiquei nisso, nessa parte da história, né? É, os depoimentos, né? Acho que você consegue ter mais acesso até, né? A essa troca entre o leitor e o escritor, né? E saber que tem uma função, porque a gente... A literatura é uma bolha num país que a gente vive, é uma bolha pequena, né? Infelizmente, ainda com alcance muito pequeno. E a gente não tem noção do impar. Às vezes a gente pode cair no erro de achar inútil. Eu já passei, eu já escrevi na oração pra desaparecer, teve uns momentos que eu disse, mas por que... Isso não vai mudar, o mundo tá acabando, as pessoas estão acontecendo isso, aquilo, aquilo, que pandemia, morreu um monte de gente, pra que é que serve escrever uma história de uma mulher que é desenterrada e aparece no outro canto. Eu dizia pra minha analista, muito isso, ela... Aí ela ficava calada, que ela é lacaniana, fala pouco, mas aí quando ela dizia uma frase, aí eu voltava pro meu eixo. Não, vou aproveitar esse gancho do que você falou, né? Do brasileiro leitor, né? Você foi um dos grandes destaques agora da Flip, que acabou de acontecer. Inclusive, dois dos seus romances ficaram na lista dos três... Dois entre os três mais vendidos da feira e você imaginava todo esse sucesso? Como escritora, quando você termina um livro, você pensa, poxa, esse aqui eu realmente... Eu fiz bem, acho que eu gostei, esse aqui vai, sabe, foi legal, vai dar certo, vai ser sucesso. E você vê essa disseminação da literatura no Brasil, você vê com otimismo, você acha que tá crescendo ou que ainda falta muito pra nascermos num país de leitores mesmo. E eu acho legal dizer, só complementando, que o Cabeça do Santo, que é o anterior, foi publicado já há muitos anos. Quase dez anos. E fez sucesso, sim, mas eu acho que explodiu... Você tá no seu, talvez, maior momento, né? Assim, aqui. Você já imaginava isso depois desse tempo? Não, graças a Deus, não imaginava, não. E graças a Deus, não é a minha meta, não é por isso que eu faço, mas eu não imaginava, não, Sofia, já começando a responder assim. São muitas. É, são muitas. Quando eu fui pra Flip, bom, quando eu lancei o Cabeça do Santo, em 2014, vai fazer dez anos aí, em 2024. E aí, quando eu lancei, foi assim, eu fiz o curso, escrevi a história, mandei, saiu. Logo que saiu, eu recebi uma crítica muito negativa. A primeira crítica que saiu foi muito negativa, foi realmente destruidora do livro. Então, a partir dali, eu perdi, eu achei que, bom, não é... eu achei que tinha feito, criado uma boa história, e aí eu nem vejo tanto como um mérito só meu, mas é porque existia uma cabeça de santo, existia, ter feito a oficina, eu era um conjunto de fatores, que me protegia, de certa forma. Mas aí, depois, pouco a pouco, o livro foi caminhando. Aí, se alguém falava do livro, aí vende um pouco mais. A gente tem um acompanhamento das vendas, e as redes sociais também. Você acompanha de perto muitas vendas? Acompanho, mas eu acompanho também as pessoas marcando, então, muita gente pegava o PDF pirata, eu sabia que era para ler no Kindle, e eu via também um volume de leituras paralelas, assim, também, e pessoas pegando o livro em biblioteca, que é o ideal, o ideal é que a gente tenha, é que a gente respeite a cadeia do livro, para não precisar piratilar o livro, porque a gente está aí prejudicando um monte de gente, mas que as pessoas que não podem comprar o livro também tenham acesso. Então, o ideal era que a gente tivesse uma rede de bibliotecas mais forte no Brasil inteiro, mas eu fui ver o livro aumentar, e quando você falou do livro, disparou, foi o primeiro disparo de aumento de alcance, de muita gente, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar, nunca havia ouvido o book, eu nem te conhecia, depois que a gente se conheceu. Que massa, hein? É, foi muito, foi um disparo, assim, isso foi notável nos relatórios. Aí, depois, teve um outro disparo que foi o Torturado, porque o Itamar fala, a gente é muito amigo, e o Itamar fala sempre nas entrevistas de mim, mas as pessoas também começaram a se interessar por algo parecido com o Torturado. Então, você ia no site de venda das livrarias virtuais, aí tinha, se você gostou do Torturado, você também pode gostar dele. Aí, apareceu o Cabeça do Santo. E aí, com o Torturado, o Cabeça do Santo ganhou, então, os últimos três, quatro anos foram de muita popularidade do livro, eu sabia disso. quando eu fui pra, e aí, eu sempre participo de clube do livro que me chamam, de tudo que eu possa participar, eu tenho muito contato com as pessoas, e eu sabia que eu ia ter um grupo de pessoas me esperando na Flip pra autografar, eu sabia, que ia ter leitores, as pessoas falavam, eu sabia, mas eu não tinha a menor ideia que a mesa ia lotar, e nem que aquela fila, foi uma fila imensa, assim, passava da igreja, e muito menos, que ia ficar nos mais vendidos, não tinha nem... Não? O Itamar tava lá, então, o Itamar... É verdade. E tinha os autores estrangeiros, a Mônica Horreda, é um autor excelente, tinha vários autores muito bons, né? Mas eu não imaginava, quando a fila tava bem grande, o Max trabalha na companhia, ele veio me dizer, vai ficar nos mais vendidos, tu vai ficar, tá doido, não tem perigo, mas ficou, e isso é muito importante, não só pra mim, óbvio que eu tô muito feliz, mas pra equipe da editora, que a gente trabalha muito junto, é um trabalho muito grande, e pra literatura nacional também, pras pessoas que fazem os cursos comigo, pras minhas alunas, pros meus alunos, pras pessoas que tão vindo, que tão começando, como eu tava, vinte anos, agora sim, é desde 2001, né? Eu trabalho com livro desde 2001, e antes eu fui vendedor de livraria, eu trabalhei em editora, eu tenho um passado com livro de muitos anos, então, é fruto de muito tempo, pra... Será que eu acho legal também mostrar que assim, não necessariamente um livro que quando você publica não faz algum sucesso imediato, ele possa ter um tempo dele diferente, né? Nem lembrava dessa crítica inicial, foi muito negativa? Foi, dizia que eu tava tentando imitar, tenta, mas não alcança, dizia assim, que eu tentar imitar o Garcia Marques, nem isso consegui, era muito ruim a crítica, e foi péssimo, lógico, era a primeira vez, hoje, é, eu nunca respondi, nunca disse nada, e, mas foi muito bom, é, ó, não foi bom, eu tô dizendo, essa, esse percurso, esse começo mais atropelado, foi muito bom, porque me permite hoje, tá na lista dos mais vendidos, não sei o que, não sei o que, e isso ser uma coisa que não, não mexe com o meu senso de realidade, de, não mexe com vaidade, nem com senso de, não me altera o senso de realidade, de achar, que é o que a gente tava falando, a gente, isso é uma bolha, a gente tá num país com muitos problemas que precisa ainda ter um, uma série de políticas públicas, e ações da iniciativa privada também, que são muito importantes, pra, pra que a gente consiga alcançar, é, estar nos mais vendidos na Flip, é estar num, no micro, micro, micro cosmos, dentro de um país imenso, então, não tem, eu acho que foi ótimo, eu ter passado por, muitos anos de, de uma trajetória, que obviamente que eu levei muito não, muita porta na cara, levei, tive que suportar coisas difíceis, como uma crítica negativa, pra que hoje eu tenha um coração tranquilo, de viver essa felicidade, com, com alegria, mas com muita tranquilidade também, que a carreira é, é isso, eu lancei em 2014, o livro não disparou em 2014, tá disparando agora em 2023, o oração tá indo bem agora, mas sei lá, daqui a um ano, eu não sei como é que o livro vai estar, a carreira é assim, eu não sei daqui a cinco anos, eu não sei daqui a dez anos, então não adianta ficar, é, eu já, eu fico tenso com o meu, que já tá três meses, eu já, acho que já morreu, não, não é mais novidade, eu já acho que ninguém vai mais ver, e você ainda se abala, ou não, com crítica? não, hoje, eu não sei, ou você não leu? não, eu leio, eu entro no Scooby, eu leio tudo, você lê? eu não sei se eu consegui, eu leio tudo do Scooby, todas, 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 leio tudo com a mesma tranquilidade, mas assim, eu como leitor, eu também tenho uns livros que eu não gosto, sim, lógico, e também tem formas e formas de falar, né, mas tem as pessoas que não perdoam muito, não, só que eu não falaria publicamente, destruindo o trabalho de uma pessoa, eu poderia dizer, até porque tem uma subjetividade, na apreciação do livro, sempre, sempre, não tem como, então, se eu precisar escrever uma resenha, um texto crítico, ou um trabalho acadêmico, é uma coisa, se eu precisar da minha opinião, é outra coisa, mas eu tenho o maior respeito, porque mesmo que eu não goste do livro, a pessoa teve muito trabalho para escrever, e a gente tem que, mas o pessoal no Scooby não perdoa, então, eu leio tudo, eu leio no Scooby, eu leio no Twitter, eu boto meu nome no Twitter, eita, nossa, a gente devia ser proibida, é corajosa, eu boto, aí tem umas coisas muito engraçadas, que eu adoro, eu adoro, agora, depois da Flip, os jovens me chamando de, de Ivo Acessível, eu acho o máximo, e as coisas também, aí tem gente que diz assim, teve um, às vezes, teve uma vez, que eu não quis responder, brincando, eu não sei, a pessoa ficou muito constrangida, mas eu estava brincando, uma pessoa botou, alguém botou, cabeça do santo, não sei o que, não sei o que, a pessoa comentou assim, não gostei, Dias Gomes faria melhor, aí eu respondi, mas eu concordo, claro que Dias Gomes faria, mas eu estou falando sério, eu concordo que Dias Gomes, eu não pegasse essa história, eu faria melhor que eu, claro, e aí o rapaz ficou, não desculpe, eu não estava ofendendo, mas eu não, e as pessoas não imaginam, que você vai ler, né, mas é que eu já sei, de saída, que a gente não tem como controlar, primeiro, não tem como controlar as opiniões, segundo, não tem como todo mundo gostar, saindo, sei lá quantos mil livros, para o mundo, não tem como todo mundo que lê gostar, não vai acontecer, não existe isso, eu falo, desde que eu, a quantidade de resenha que eu já postei, não existia uma resenha, que não tenha pessoas que gostaram, e que não gostaram, e você vive isso o tempo inteiro, porque você lida com os livros, e você sabe o que você, às vezes o livro é super vendido, aclamado, e a gente não gosta, e é legal isso também, eu acho, lógico, se a gente não parte, tem para todos os gostos, sim, e se a gente, o autor não parte, de um ponto de vista, respeitoso e democrático, com os leitores, a gente também, dá um exemplo, muito negativo, eu, então eu estou, quando eu vou para a Clube do Livre, que eu estou presente, vocês ignorem que eu estou aqui, não falam o que vocês quiserem, e, bom, não vou ficar falando, porque eu ia contar uma história, que foi o momento, pode contar, foi quando eu fui para, o Cabeça do Santos, existe uma recomendação, né, do CNJ, de, da remissão de pena, pela leitura, nos, nos, nos presídios, então, cada livro lido, são quatro dias a menos de pena, então, vários presídios, várias unidades prisionais brasileiras, tem esse programa, e, aí, eu recebi um e-mail, de uma professora, da Faculdade de Direito de Vitória, no Espírito Santo, que, que o Cabeça do Santos, tinha sido escolhido, para um projeto, lá na penitenciária do churi, e, eram três livros, os dois primeiros, não tiveram nenhuma adesão, pouquíssima adesão, e o Cabeça do Santos, teve a adesão, adesão de 60 internos, que começou pouco, e depois, eles foram aumentando, e chegou a 60 internos, e, que eles pediram, para me encontrar, pedindo que eu fosse lá, e, aí, ela explicou, é um pavilhão, de segurança máxima, é o pavilhão de, é um presídio de segurança máxima, e, é o pavilhão de crimes adiondos, é o presídio masculino, pavilhão de crimes adiondos, eles leram, os 60 internos, eles pediram que você fosse, e, eu respondi, na hora que eu iria, e, fui, e, é chocante, eu nunca, eu não sou da área do direito, então, não tenho, pessoas que tem mais, mais, familiaridade, talvez não se chocassem tanto, mas, é, é um espaço muito opressor, e, eu cheguei, e, a gente estava numa sala grande, eles estavam em semicírculo, e, tinha um rapaz muito ansioso para falar, muito ansioso para falar, eu vou poder falar, eu vou poder falar, eu vou, muito ansioso, e, aí, quando chegou, eu falei, expliquei o livro, quando chegou na vez dele, ele disse assim, olha, eu estou institucionalizado, desde 14 anos de idade, né, de instituição em instituição, depois vim para cá, não vou sair daqui, a pena dele era muito, ele não disse lá, mas, ele disse até, eu não vou sair daqui, mas, quando falaram que podia diminuir 4 dias, eu fui tentar, mas, aí, eu li o primeiro livro, e não gostei, li o segundo livro, não gostei, aí, eu não vou mais ler isso, não, não adianta, que vou perder meu tempo, aí, até que o fulano, apontou para o amigo, estava lendo o seu livro, e rindo, e eu fiquei prestando atenção nisso, porque aqui ninguém fica rindo à toa, aí, eu olhei o livro, e achei, aquele livro amarelo da capa feia, achei o livro amarelo da capa feia, essa capa é muito feia, a senhora não acha essa capa feia, aí, eu acho, eu acho linda, mas eu disse, acho, eu acho muito feia, depois é, por que que a senhora deixou, fala a senhora que fez, eu não, não, não fui eu não, por que que a senhora deixou uma capa tão feia nesse livro, se não, não sei, eu vou horrível, essa capa é feia, mas mesmo assim, como eu vi que o fulano estava rindo, eu fui, eu fui ver o que é, aí, eu li a primeira página, entendi, li a segunda página, entendi, li a terceira, entendi, aí, parei naquela hora que a senhora para, a senhora não para de vez em quando, os capítulos, eu disse, quando são os capítulos, é, pronto, parei quando a senhora parou lá nesse tal desse negócio, nesse capítulo, e aí era a hora de dormir, apagaram as luzes, e quando eu deitei, eu não conseguia dormir, porque as palavras, que a senhora botou lá, estavam na minha cabeça, e aí eu não conseguia dormir, ficava as palavras, as palavras, e nesse dia, foi o dia que meu cérebro acordou, finalmente meu cérebro acordou, da vida inteira, aí eu li mais uma vez, e li mais outra vez, ele leu três vezes, ele sabe o livro todo decorado, sério, tem que mandar agora, o oração para desaparecer, tem que mandar para lá, e aí eu vi, porque a gente que está aqui, vivendo, a gente sabe, o que é companheiro das letras, a gente sabe, quem é o Garcê Marques, o que é fazer com o Garcê Marques, a gente está na bolha da bolha, mas uma pessoa que está, uma pessoa que se alfabetizou dentro da prisão, que não tem, deve ter sido o primeiro livro que ele leu, primeiro livro que ele leu, ele se identificou, ele não sabia quem era nada, ele se identificou com o personagem, com a história, com o que estava ali, e aí nesse dia que eu saí de lá, eu, eu saí muito transformada, porque foi ótimo, foram outros depoimentos muito bonitos, é porque o dele é muito marcante, mas foi, foi muito importante, foi muito forte para mim, entender a leitura dentro da população carcerária, sem romantizar, são pessoas que estão pagando por crimes graves, que cometeram, não é, essa, a questão não é romantizar, uma situação muito séria, mas é entender que, que um livro pode devolver a humanidade, para alguém que está institucionalizado, desde 14 anos de idade, que está cometendo crimes, ele realmente pode transformar vidas, né, pode, pode, em diversos níveis, pode transformar a vida de alguém, que de fato decide, seguir outro caminho, ou não, porque, isso depende, mas, se um homem diz para mim, um homem de mais, eu não sei, ele falou a idade dele, ele tinha mais de 40 anos, já era, um dos mais velhos, se ele me diz, que ele teve a sensação, por causa de uma coisa que eu escrevi, que o cérebro dele acordou, que eu acho que, que deve ter sido uma das sensações, mais importantes da vida dele, é muito poderoso, esse instrumento, né, então, isso foi, e eles criticaram o livro, era isso que eu ia falar, que eles não gostam do final, eles acharam que, o do cabeça do santo, achavam que tinha que ter mais coisa, não sei o que, reclamaram, e aí, eu fico dizendo, que depois desse dia, né, esses 60 internos, criticando o livro, eu segurei a onda, em defesa, eles riram, eles choraram, eu estou preparado para qualquer coisa, foi muito, esse dia foi muito marcante para mim, eu espero poder, poder repetir, poder ir de novo, e quando você, disse que, quando estava escrevendo oração, ele pensou, para que que serve isso? Eu lembrei dele, lembrei essa história, exatamente, bom, Gabriel Garcia Marques, né, eu sei que eu já fiz, já vi a história 50 vezes, você conta toda lugar, mas, você está aqui, você vai ter que contar, pode ser breve, tá, porque não tem como, não pensar, não socorre, lembrar dessa oportunidade, eu acho que, esse privilégio que você teve, foi um privilégio, também, que aconteceu, de muita assistência sua, eu acho legal você contar isso, de você fazer um curso, com o Gabriel Garcia Marques, em pessoa, conta para a gente, como é que aconteceu isso, e como é que foi essa experiência, para você? Vou tentar, eu tenho lembrado esses dias, de coisas que eu não tinha dito nunca, então Deus sabe, eu tenho lembrado esses dias, de coisas, que eu não contei, bom, eu acho que o, o principal, assim, o eixo da história, é que, eu descobri, eu estava numa fase, de tomar a decisão, eu falei, quando eu era criança, queria escrever, disseram que não, depois, eu depois que, publiquei esses livros, como jornalista, literatura infantil, eu, bom, eu vou, agora eu vou, voltar àquele momento, dos meus oito anos, e tentar, tentar levar a sério, isso de escrever, porque depois eu posso fazer, 60 e me arrepender, de não ter tentado agora, eu tinha 32, de não ter tentado agora, e fui procurar cursos de escrita, que não tinha em Fortaleza, e achei um livro, que eu tinha comprado, que era o livro Gabriel Garcia Marques, ele ministrava essa oficina, ministrou durante 20 anos, essa oficina, para jovens roteiristas, escritores, lá na escola de cinema em Cuba, e eu achei que seria fácil, participar da oficina, mandei um e-mail, para a organização, lá da oficina, dizendo que eu estava interessada, queria saber como era, quanto era, eu estava disposta, a fazer o que fosse, trabalhar, juntar dinheiro, tudo que para ir, e aí me deram a resposta, triste, de que era uma oficina, para convidados, do Garcia Marques, então, eu passei, mais ou menos, uns oito meses, mandando e-mails, para vários professores da escola, fazendo a mesma pergunta, de forma diferente, em espanhol, como é que eu poderia, ter acesso a oficina, se eu não teria um jeito, se não sei o que, e a resposta era, para convidados, do Garcia Marques, pessoas do círculo íntimo, de Gabo, amigos dos amigos, pessoas indicadas, pelos amigos, ou pela família, eu não tinha como chegar, nem perto disso, e aí, um dia eu desisti, depois de não sei quantos meses, eu desisti, eu estou, eu disse que eu tenho coisas, lembro coisas novas, porque a produção do Fantástico, me pediu para procurar, fotos e coisas da época, e eu achei os e-mails, eu achei esses e-mails, eu reli os e-mails, e aí tem um, que é uma vergonha, que é o último, que é no dia que eu acordei, e disse, eu vou desistir, não estou vendo, não tem como, já tentei de todo jeito, já perguntei de todo jeito, para vários professores, e aí eu mandei um e-mail, para uma pessoa, para quem eu não tinha mandado ainda, que estava escrito lá, M. Júlia, que é a Maria Júlia, M. Júlia, arroba, é ICTV, e aí, eu já tinha perdido tudo mesmo, aí abri meu coração, disse que, contei, eu acho que, eu não contei detalhes, mas eu falei, que a leitura do Céu de Solidão, tinha sido transformadora para mim, que ele era muito importante para mim, que ele tinha me trazido, uma chance, de rever a vida, era muito dramático, era bem, bem exagerado, era bem de sofrência, mas, que às vezes, a gente sonha coisas impossíveis, que eu sei, que eu sou um sonhador, e que eu tenho que aprender, que a realidade, não é como os meus sonhos, era horrível, horrível, brega, horrível, e aí eu terminava, dizendo assim, que se por um acaso, mudasse a forma de entrar na oficina, que ela incluísse meu e-mail na lista, por favor, para avisar, mas que eu não iria mais mandar nenhuma mensagem, aí terminava assim, adeus, e em espanhol, que fica pior, né, adeus, mas você fala em espanhol? Eu falo, já falava, na época eu já falava, mas estava estudando pesado, porque o curso é em espanhol, é, o curso foi todo em espanhol, hoje eu falo melhor do que na época, mas eu já falava, aí eu terminava com esse drama aí, com esse adeus, e para a minha sorte, ela respondeu com a notícia, de que ele, ela disse assim, eu já sei do seu interesse na oficina, porque todo mundo já sabia, já era uma história assim, os professores, você está falado aqui, é, eles almoçam todos na mesa só, então todo dia eles chegavam, quem recebeu o e-mail da socorro? Aí um dizia, hoje fui eu, e o que foi que ela disse? Não, ela perguntou não sei o que, depois um deles me contou essa história, e aí ela disse, que já sabia do meu interesse, que realmente era uma oficina para convidados, mas que naquele ano, o Garcia Marques só tinha, tinha dito que só tinha nove nomes, e a oficina tinha dez vagas, aí ela disse, mas eu não posso só botar seu nome na lista, você tem que mandar até quinta-feira, um resumo da história, um currículo e um parágrafo, e um outro parágrafo, o resumo da história que você quer contar, eu mando para ele por fax, e se ele gostar, ele te chama, o curso você não precisa pagar, a gente dá o curso, hospedagem, alimentação, e o governo brasileiro paga as passagens, o Ministério da Cultura paga as passagens, então você me manda até quinta-feira, e eu mando para ele, boa sorte, tchau. Então eu tinha de terça para quinta, para encontrar uma história, que encantasse o Gabo. Só isso. Só. E com uma coisa super difícil. Que pressão. Eu ia desistir. Que é resumir em um parágrafo, porque se você tem cinco páginas, é mais fácil do que um parágrafo. É tipo, eu estou agora começando o romance, eu não consigo ainda dizer esse romance em um parágrafo, eu preciso dar mil voltas. E aí eu tinha, achei a notícia do jornal da cabeça do santo, dessa cabeça, que existe uma cabeça separada do corpo, e tinha na matéria, era uma entrevista com uma senhora que morava lá perto, dizendo que aquilo era um absurdo, que era um sacrilégio, porque aquela cabeça servia de banheiro, de morada de bicho, de motel, e até um vagabundo já tinha morado lá dentro. E eu achei que um vagabundo morar dentro da cabeça de um santo, daria, daria um livro. Porque se fosse um padre, se fosse uma freira, uma pessoa muito religiosa, cairia numa verdade que um vagabundo, uma pessoa alcoolizada, teria uma outra relação. A literatura precisa de conflito, então era o conflito perfeito. E mandei, ela mandou para ele, ele aceitou, eu fui para o curso, e eu fiquei lembrando de algumas coisas, que eu nunca falei, tem uma que eu falei lá na Flip, porque ele me disse, no curso a gente não conseguiu escrever, fazer muita coisa, porque eram nove pessoas, dez pessoas, então era muito assunto. Mas tem coisas que ele me falou particularmente, porque eu estava deslumbradíssima, e as outras pessoas estavam realmente, eram o filho da melhor amiga. Estava acostumada. Todo mundo já conhecia, não tinha nenhuma novidade para ninguém. Para mim, era... Lógico. Um sonho na minha vida, então eu estava deslumbrada, eu achava tudo maravilhoso, eu olhava para ele o tempo inteiro, eu chorava. E aí alguém me perguntou até qual foi o elogio que mais me marcou, e que mais me impulsiona. E não foram os elogios dele, foram os elogios de leitores comuns, como essa história do presídio. Porque ele, eu chorava tanto, que eu achei que ele estava me elogiando, porque ele estava com pena de mim. Coitada, né? Ele me chamava de pisciana. Ele só me chamava de pisciana. Às vezes eu era brasileira, eu era pisciana, depois ficou só pisciana. Porque eu chorava, ele era pisciana também. E ele me disse uma coisa no finzinho, que foi, falou da alegria com que eu falava dessa história. Que ele via a minha alegria. E aí isso ficou marcado para mim. Eu preciso perseguir, insistir nas coisas, e todos nós, não eu, todos nós. As coisas que dão alegria para a gente, é tão simples, mas a gente esquece, né? Porque é com essa alegria que a gente vai conseguindo superar. E esse livro mesmo, Oração, o próximo que eu já comecei a escrever, isso foi uma coisa que me marcou. Mas é uma coisa que eu também nunca falo, até para não, porque eu não gosto, não achei que eu deveria expor. É que ele já estava com o princípio de Alzheimer, com uma demência senil já bem marcada na época. Então ele lembrava, ele lembrava o que a gente estava falando aqui. E dava 10 minutos, ele já não lembrava mais. Então ele pedia para eu contar a história várias vezes. Mais vezes pedia. Aí ele lembrava, mas não lembrava detalhe. E do passado ele lembrava bem. Depois o filho dele lançou um livro contando os anos finais, ele não lembrou dos filhos, morreu sem saber quem eram os filhos, a mulher, quem ele era. E quando eu vi lá, que lógico que a gente sabe que a doença infelizmente acelera, eu fiquei pensando o que é que sobra para uma pessoa, para um idoso, ele ia fazer 80 anos ainda, que está perdendo a memória, o que é que vai sobrando? E a coisa que ele mais falava era da família, da Mercedes e dos filhos, e dos livros, das histórias dos personagens, como se fossem pessoas que existiam. E eu fiquei observando isso. É o que vai sobrar, o que vai sobrando para ele é esse amor pela família e da família e esse amor dele com o que ele escreveu, com o que ele deixou de obra. E aí ele faleceu um mês depois do lançamento do Cabeça do Santo. E aí eu fico vendo isso hoje. Ele não está mais aqui, vai fazer 10 anos da morte dele já. e os livros continuam. A gente está falando dele, as pessoas estão comprando os livros dele, saem novas edições. E aquilo que eu pensei lá quando eu vi, assim, ele estão já se fragilizando. É muito, muito grande o que ele deixou, o que qualquer escritor deixa. É muito forte se deixar livros no mundo. Isso eu nunca esqueci, porque a gente tem... A gente esquece, mas a gente tem um fim pré-determinado. E a gente não lembra, às vezes, das coisas que vão ficar, das coisas que realmente são importantes até lá. E não é uma coisa triste. Eu não estou falando de uma coisa triste, da gente pensar na morte. Mas é o contrário, da gente pensar na alegria da vida todo dia, todo tempo, todo dia. E é isso que, para mim, foi o mais importante. Eu prometi a mim mesmo quando eu estava lá que eu não ia esquecer disso. O ser o prêmio Nobel que me elogiou é o de menos. É o de menos. Para mim, era um homem... Era um ser humano. Um ser humano falando com uma jovem chorona. Isso era o que era o mais importante. E vai ter um livro dele no que vem, que é inédito. O Eric já traduziu. Vai sair junto. É bom que a gente já fez duas perguntas agora, a do daria um livro também. A gente sempre tem uma pergunta que a gente pede para as pessoas contarem uma história que daria um livro, que você ainda não tem escrito. Não sei, alguma coisa da sua vida você já contou para a gente. Essa é a do prisioneiro. Tem a da mulher que lá no Ceará que ela tem uma tradição não tem mais hoje, mas quando a moça quando era uma moça que morre que sonhava em casar que tinha um sonho de casar que hoje é menos comum mas é o sonho de casar de noiva a família enterrava vestida de noiva comprava vestido e aí tem uma mulher tinha, não sei se está viva ainda que ela desenterrava para pegar os vestidos e vendia os vestidos. Óbvio que eu vou usar essa personagem eu estou dando spoiler do próximo livro porque é óbvio que ela vai entrar. Não tem como, é uma órbita horrível mas é, pelo amor de Deus, é muito louco. Gente, até aproveitando que você contou isso fazer um link você usa histórias reais sempre você pega uma história real e se baseia no livro porque na tanto no gente no cabeça do santo quanto na oração você também tem alguma coisa que você traz conta pra gente a inspiração da oração sim, foi uma foto uma fotografia uma amiga mandou uma foto de uma exposição de fotografias históricas do Ceará ela estava na exposição e vi uma foto de uma igreja com areia pela metade que é essa foto que está aqui na contracapa do livro na contracapa não na parte interna da capa na verdade a que eu vi não foi exatamente essa essa é uma foto que a gente escolheu porque dá pra ver melhor a igreja mas é uma outra que a areia está pela metade da porta e aí ela me contou essa igreja ficou 45 anos enterrada achei tua cara qualquer coisa estranha as pessoas acham mesmo cara manda aparecer uma coisa uma história ah o cachorro todo dia assiste missa 6 horas as pessoas mandam pra mim ah o pessoal foi morrer e descobriu que estava vivo dentro do caixão mandam pra mim qualquer coisa estranha e aí ela me mandou essa foto eu fui pesquisar descobri aí fui ler as explicações geológicas pro inteiro da igreja que é o vento que é a posição que é a área do litoral não estava encontrando nada que que eu achasse que é uma imagem forte de uma igreja enterrada mas eu não estava conseguindo como puxar daí uma história foi diferente do cabeça do santo que já veio tudo junto o personagem a cabeça estava ali pronto pra mim essa não e aí eu fiquei pesquisava 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 não vi não sei como por onde puxar alguma coisa daí aí até que quando eu estava quase desistindo eu procurei eu achei um eu fui ler os artigos eu fiquei lendo os artigos dos arquitetos e dos engenheiros falando da igreja da reforma da igreja qual era o material qual era o tipo qual era a arquitetura barroca porque que era uma torre só não entendia muito muito mas eu lia os artigos técnicos aí num desses artigos do IFAM a pessoa dizia assim segundo Drummond na sua crônica Areia e Vento de 17 de novembro de 46 não sei o que não sei o que eu me disse o Drummond escreveu sobre essa igreja em Almofalo no Ceará e achei passei três dias procurando na Meroteca Digital achei a crônica ele conta a história inteira aí ele começa assim eu peço eu suplico era uma coisa assim aos poetas os pintores os escritores prestem atenção na igrejinha de Almofalo aí contava a história outra versão da história que era de que essa igreja foi os tremembezes que habitavam a região encontraram imagem de uma santa na praia como eles viram de dia eles achavam que era uma chama de fogo chamavam de labareira mas era Nossa Senhora da Conceição e aí os padres seculares pediram uma troca que eles dariam a imagem pra eles eles construiriam uma igreja e essa igreja seria um pacto de paz entre Portugal e os tremembezes o material veio da Bahia trazido por escravizados a madeira o dinheiro da coroa portuguesa e os tremembezes pegavam búzios da praia trituravam misturavam com a cal pra que a igreja tivesse o espírito do mar então é meio como a metáfora uma síntese da nossa história como 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 constituição de nação e de povo e aí o Drummond conta isso mas conta que logo depois da constituição da igreja eles quebraram um pacto houve um massacre de tremembezes e por isso os encantados cobriram a igreja que era uma vingança dos encantados que são as partes dos seres que os tremembezes cultuam mas aí ele conta uma coisa que no dia que a igreja tava pra ser enterrada chegou o bispo do Ceará o Padre Antônio Tomás pra levar essa imagem pra Fortaleza já que a igreja tava condenada e uma prostituta chamada Joana Camelo isso é o Drummond que conta uma prostituta chamada Joana Camelo não deixou pegou um tamanco jogou na testa do Padre do Padre e salvou a imagem pra salvar a imagem então ele me deu a personagem que eu tava precisando e aí nas entrevistas lá foi que as pessoas ficaram me contando coisas por exemplo um pescador de mais de 90 anos que chegou a ver a igreja enterrada me contou olha aqui se você botasse uma coisa aqui na duna onde ficava a igreja aparecia em Portugal e coisas que estavam em Portugal apareciam aqui aí foi me dando tudo o que eu precisava inclusive o título Oração para Desaparecer é uma oração que os Tremembezes rezam num momento de perigo o título é lindo e nem fui eu que fiz foi um presente do Tremembezes eu adoro eu posso elogiar porque não é fácil ou modéstia o título é criação super sucesso socorro agora vamos entrar numa parte do programa que todo mundo ama que é as indicações de livros antes das indicações de livros que são leituras que você ama que marcaram sua vida em diferentes momentos você já falou de sair no solidão já falou também bastante gabo eu quero falar perguntar antes das dicas de livro de autores e autoras que te inspiram além de gabo olhar depois dele quem está não dá para classificar assim não mas tem o Ítalo Calvino é muito importante para mim eu já li praticamente tudo dele tenho um sonho inclusive de vida de ler em italiano começar estou estudando italiano eu e minha filha de 8 anos e um dos objetivos é para ler os originais do Calvino o Ítalo Calvino é muito importante eu estou muito muito fascinada muito vidrada na Olga Torkatsuk na polonesa eu li todo mundo aqui no Brasil começou pelos ossos dos ossos eu só li esse tu leu esse é muito muito bom ela é muito incrível parece que tem um de escrita nova que é muito legal tem um de ensaios escrever é muito perigoso são ensaios sobre escrita mas tem outros que não saíram no Brasil eu peço para as pessoas trazerem de Portugal os que saíram em Portugal e estou muito muito vidrada na Olga ela também tem ela gosta de pegar histórias reais lá do universo dela tem também de importantes de muito importantes para a vida muitos poetas Adília Lopes é uma poeta portuguesa ainda viva que é muito que eu leio muito Ligia Fagundes Telles Ligia Fagundes Telles eu vi que você escreveu uma homenagem a ela quando ela faleceu Ligia Fagundes Telles são meus autores favoritos são Gabo e Ligia aquele livro dela durante aquele estranho chá é um livro tão importante para mim ela fala de vários encontros com escritores ela fala do encontro com o Borges que foi bem rápido e ela disse que sentiu que nunca mais ia encontrar o Borges na vida e ela perguntou para ele o que era a coisa mais importante ele disse que era um sonho que nada é mais importante que o sonho a Ligia deixa eu lembrar de mais gente maluca tem muito autor mas está bom também acho que está e livros tem e agora os livros pode pensar o que vem na sua cabeça o que você gosta de indicar para as pessoas ou o que você gosta muito tem os livros Garcia Marques é óbvio que eu já iria colocar na lista do posso repetir porque aí o Calvino tem o Visconde Partido ao Meio Barão nas Árvores que são livros curtos são novelas que ele escreveu que são livros ótimos para começar eu sempre indico para leitores jovens que querem ler mais ou então adultos que querem ler mais literatura eu nunca li nada do Calvino só o Visconde Partido ao Meio Porquê Leiro dos Clássicos o Barão nas Árvores o Silvio Viajante na Noite de Inverno são são incríveis deixa eu ver aqui livros sobre os ossos dos mortos eu estou só repetindo tudo tudo bem quer que eu diga de novo a lista porque aí fica mais organizado não precisa não a gente depois coloca também no Instagram a gente deixa no Instagram a listinha isso é bom lembrar pessoal vocês sempre perguntam no podcast ah coloquem aqui na legenda do Spotify os livros dá no Instagram como são muitos livros daria um livro podcast todo é que bom que você lembra porque eu sempre esqueço todo episódio tem o post das indicações do convidado tá então é só ir lá e já siga e também deixa a avaliação aqui no Spotify do nosso cinco estrelas estou lembrando mais um monte do jogo da amarelinha do Cortázar tá bom quer mais? quero são 10 quando você quiser jogo da amarelinha do Cortázar é algum que você deu recentemente sai pois é eu só estou dizendo no livro você vai entrar nas próximas perguntas é verdade o Mata Doce da Luciana Aparecida que eu estou lendo eita o meu que você vai ler tô brincando eu comecei a ler já eu chorei ah é eu fui ler um capítulo que eu chorei fui lá na frente não sei porque eu passei pra frente tu sabe agora a gente vai pro ping pong literário pergunta rápida resposta rápida tá bom sobre livros e nem só sobre livros sobre você também um personagem que você ama a senhora do Sheik do sobre os ossos dos mortos se você pudesse conversar com qualquer autora ou autor vivo ou morto quem seria vivo Algotor Katsuk livro que gostaria de ter escrito O Amor e Outros Demônios do Gabriel Garcia Marques gente eu ia falar desse livro eu amo esse livro porque sabe por quê porque ele é inspirado e também um fato real que eu acho lindo é muito o estilo da sua escrita é o melhor livro dele eu também acho é o meu favorito tá eu não acho o Sendo de Solidão o melhor não o melhor é O Amor e Outros Demônios eu sou apaixonado nem o Amor no Sempre do Collor também não é o que eu gosto mais é eu gosto dos dois acho que no mesmo nível doze com os peregrinos uma grande inspiração na sua vida é uma pessoa uma pessoal assim minha tia tia Didi tia Adalgisa Adalgisa Didi era o apelido dela você abandona uma leitura que não tá muito legal claro abandona sem pena hoje em dia já tive pena mas hoje eu abandono um bom filme ou série que assistiu recentemente Ted Lasso quase que eu não vivo mas só assistindo Ted Lasso uma comida que você ama ai meu Deus tantas ai meu Deus moqueca não ah diz moqueca de qualquer coisa um destino inesquecível Ilhas Maurício fui trabalhar fui dar um curso sobre Jorge Amado nas Ilhas Maurício na Universidade de Maurício como é que surgiu esse convite? pela Embaixada do Brasil na impretória que demais dei um curso sobre Jorge Amado um curso de literatura filme cinema e literatura de Jorge Amado nas Ilhas Maurício inacreditável nem eu acredito mas aconteceu tem umas histórias muito legais né? tem grandes autores usaram pseudônimos qual seria o seu? meu Deus eu já tive um pseudônimo quando eu era adolescente porque eu achava meu nome muito feio e ai eu usava o pseudônimo de Kelly Anne então podia poder você achava preferia Kelly Anne do que socorro? pois é hoje em dia eu prefiro socorro seu gênero literário preferido romance e qual vai ser a sua próxima leitura? o livro do Bookster e a gente vai te ajudar e te dar mais uma opção também todo mundo que chega aqui todo mundo que passa aqui ganha um presente de presente livro de presente olha eu esse livro normalmente 90% das vezes eu dou livro que eu já li mas esse eu estou doido para ler você também pode ler e me dizer e eu vou explicar o porquê que eu escolhi primeiro vamos abrir espero que você não tenha lido também não li não? já ouviu falar? já ouvi falar eu estava louco para ler o Booker Press do ano passado exatamente vou mostrar aqui para o pessoal chama As Sete Luas de Mali Almeida de um escritor de Sri Lanka chamado Shehan Karunatilaka o nome não é fácil e Sri Lanka ele ganhou o Booker Prize do ano passado e porquê que eu escolhi? porque é um é uma literatura resmo fantástico eu vou contar aqui um pouquinho Colombo Sri Lanka 1990 você Mali Almeida descobre da pior maneira possível que existe vida após a morte acorda no interstício um lugar cheio de almas confusas e perdidas nessa espécie de purgatório descobre que foi assassinado e que seu corpo desmembrado está afundando no lago Beira mas não faz ideia de quem o matou numa época em que o acerto de contas é feito por esquadrões da morte capanhas e homens bombas a lista de suspeitos é enorme você era fotógrafo de guerra viciado em apostas e apesar de ter se relacionado com muitos homens nunca se assumiu gay antes de morrer você tirou fotos que poderiam abalar o seu país e as guardou em envelopes cada um representado por uma carta de baralho para que sua morte não seja em vão você precisa entrar em contato com as pessoas que ama guiá-las até o esconderijo de suas fotografias e dar sua cartada final só tem um problema se quiser ir para a luz você precisa fazer isso antes da sétima lua meu Deus nossa tem a história de Sri Lanka tem personagem gay que a gente gosta tem Reais do Fantástico Vida Após a Morte meu Deus não é interessante? demais amei obrigada e agora o que eu faço eu vou ler primeiro do booster ou vou ler o presente do booster você lê mais de um ao mesmo tempo? leio leio mais de um ao mesmo tempo não é legal esse livro? eu amei eu amei eu tava com vontade de ler já mas eu nem lembrava da sinopse adorei obrigada que bom então pessoal é isso socorro você é maravilhosa nunca te falaram eu só esqueci quantas histórias ela é maravilhosa e pessoal então leiam cabeça santa oração para desaparecer já ficamos ansiosos para o próximo livro de socorro muito obrigado a você que nos assistiu até o final aqui do Daria um livro toda terça-feira tem episódio novo não nos deixe de seguir então no instagram obrigado Sofia por mais esse bate-papo e é isso semana que vem a gente tá junto queria fazer um agradecimento especial para a equipe do Gatemi dele para a equipe On The Nose para a equipe de edição Space House para a assistência da Catarina Matavelli para todo mundo que faz isso aqui possível obrigado Socorro muito obrigada uma delícia de conversa foi bom demais eu queria mais três horas também obrigada até a semana que vem até e aí